Como assim o nome do jogo é Europa Universalis ou você não tá jogando na Europa? Ele é o Europa Universalis que eu estou jogando na... em outro lugar do mundo Hum, eu lembro que... ah, tá na sua vez Eu lembro que eu tinha feito a galera de vassal aqui no meu último turno Aí peguei Gotins, eles pegaram a cidade de volta pra se expandir Sim, e eu estou atacando Palma, tô com dois exércitos pra atacar Palma aqui já Palma é a ilha, né? A ilha de Palma É Eu tinha acabado de pegar Caralhos, lembra? Lembro Certo Trader Pot, aqui em Caralhos eu tava querendo fazer Militar Warfare pra gente... Pra ter pelo menos uma força naval aqui na região, né? Vou dar uma upgradeada nela que eu tô com uma grana sobrando Aqui em Nápoles Em Ajax também que eu tava com um problema gigantesco, não tô mais com problema O que é muito bom Vamos colocar mais Sanitation aqui na região porque a gente vai precisar Hum... você tem um exército ali em Narbo, lembra? Um Narbo... Não é meu não, é do meu vassalo Ah não É do teu vassalo, né? Nem sei o que ele tá fazendo aí pra falar a verdade Tá vindo ajudar contra o Império Romano Pô, mas não tem tempo dele chegar ali até quando eu te chamar ele de vassalo Eles começam muito aqui em cima, aqui ó Começa onde? Nossa, velho, verdade Eu não sei o que ele tá fazendo aí Tá perdidaço na enchente lá Tá, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó Eu tenho esses outros meus dois exércitos aqui que tão no mar Eu tô indo atacar Cártago Nova Mas a gente vai começar atacando Palma Vamos sitiar a cidade de Palma Nossa, nem preciso, na verdade, sitiar e pegar Mas eu vou fazer pra poder perder menos exército possível Vamos dar encircle Vira aqui com a nossa tropa de... Muita gente aí? Cara, esse cara daqui é meu herdeiro? É Que que o herdeiro tá fazendo aqui, mano? Esse herdeiro é o... o cara da frota aí Top Deixa o cara ser pirata, mano O cara nasceu e falou O cara deixa o pirata Vamos dar batalha automática aqui, auto-resolva Vou ser balanceado pra não perder muita gente Vai que eventualmente a gente perca o nosso... o nosso super... O nosso super... Rei Herdeiro Turrei Ganhamos com o Low Worm Ganhamos com o Low Worm Nós vamos ocupar essas terras aqui, todas essas terras Aqui das ilhas, que eu acho que são... é bom a gente ocupar essas terras das ilhas Com o frota agora você tá feito, hein? Sim É, por isso mesmo que eu tô ocupando Eu ocupei Caralis, Palma Eu ocupei ali em cima em Anjax Pra gente meio que limitar o acesso deles Ah, tinha minha frota também Esqueci dela Que tem 6 catapultas e 2 fogo gregos Tá igual o do Homme e o do Átilo? Eu não sabia Tá, eu preciso recuperar a tropa aqui E aqui agora Vamos já destruir tudo que tem em Palma Kimisher Barracks, a gente não pode converter, né? Vamos destruir tudo, cara Eu peguei a Cal com o Zang O Zang pega a cidade e ele destrói tudo porque ele é desses Obviamente Colocando skills aqui no nosso... Marinheiro Vamos dar uma olhada aqui na Península Liberia Como é que tá? A gente já pode pegar a Astúrica Astúrica Que tá com uma guarnição gigantescamente gigante Então eu vou com a minha frota pra Cartago Nova ali Aí a região marítima vai ser sua Vamos sentir a cidade, né? Rapaz, emboscada Deles? Não Não Brick Siege Deu Siege aqui na verdade Não, não era emboscada Pensei que fosse emboscada porque eles estão com um exército full aqui Não vou mentir não É que a guarnição tá nível 4 lá Vamos dar encircle Chegar com os próximos Próximo exército aqui do ladinho Aí dá batalha pelo menos Sem... Sem... Cara... Você quer batalhar aqui? Ou... Vou matar os romanos aí, velho Vamos matar os romanos? Vamos parar de ser no alto... No alto ataque? Total... Automatic não dá Total automatic war Beleza, vamos lutar esta batalha na... A batalha de Astúrica É... É Mountain Blade isso Copiaram o jogo e republicaram falando que é novo Como assim, cara? Que? Ó... Tem D5.0 também Eu vou te passar o... Esse exército... O exército inteiro, tá? O segundo army E eu vou invadir pelo outro lado, eu acho É... Pra gente colocar a barricada aqui Ó... Onde? Mas é, é um lugar possível Se você tacar daí Eu vou atacar por aqui, ó Por aqui, por aqui, ó Beleza Acho que é um lugar bom pra atacar Porque aqui eles não podem colocar a barricada Nem aqui, nem aqui, ó Tá vendo? Ah E tem uma barricadinha bem no meio aqui Na verdade aqui pode colocar aqui, ó Um pouquinho mais pra baixo ali Ah... Sim, verdade Mas pode tacar daqui Tá, mas mesmo assim Eu posso fazer aqui, ó Aham, sim Exato Acho que eu caso pra diferenciar aqui E aqui É, eu vou atacar por baixo aqui Você vai atacar por ali, ó Beleza? Tá, o meu é o segundo exército que tá vindo? O seu é o segundo exército que tá vindo Tá Só deixa eu organizar Eu acho que eles vão durar assim em cima de você Até eu chegar, velho Tá, cuidado Será? Sempre aconteceu isso Quando a gente tá com reforço, pelo menos Tá, eu vou colocar... Você viu o beta do Pathfinder 2 Tá mais completo que o Aldous Gate 3 27 classes e 12 raças É Pathfinder, né velho? Não dá, não dá Vou colocar o exército mais pra trás aqui então Porque se eles virem durar assim pra cima de mim Pelo menos eu consigo aguentar, né? Eu tenho aqui uns... uns Axe Warriors que são bons Um Arqueiro Um Arqueiro Vou colocar a flecha de fogo no Arqueiro pra encher o saco deles com Flaming Shot Temos uns Cachorreiros aqui também que eu vou deixar eles mais do ladinho Porque se eles vierem eles vão vir com Cavalaria Duraça Uns Lanceiros aqui do ladinho E uns... Pirmans aqui Tem uns Warband aqui também que eu não sei o que eu faço com eles Vamos deixar eles só pra trás Tá Vou... Cadê meu... Tá aqui, tudo sob controle Bora Start Battle Jorn, sai essa barricada É, colocaram do meu lado aqui E eles não vieram pra cima, hein? Ó, eles estão ali na... É, eles estão na minuca, né? Os equipamentos estão chegando! Vai jogando o povo aí Eu ainda não avancei, tá? Vou esperar você se organizar aí primeiro Eu tô correndo aqui duraço já pra cima de cá 100% motivado Estou motivado? Pelo menos até alguém cansar, aí estamos motivados Vamos avançar aqui também pra não deixar os parceiros sozinhos, né? É, eu tô bem longe ainda, nem se preocupe Só tem que ter esse arqueiro lá Pronto 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 Tem que ficar indignado que fizeram o remaster do Rome 1, através do 2 Exato né cara Essa que é a indignação né Por que eles não lançaram do Rome 1 né Do Rome 2 no caso Sim Pois não o outro aqui Cara eles vão deixar eu ir avançando mesmo, sério mesmo Tomara Fiquei com 560 de média no ENEM O que que te ferrou mais é? Redação? Minhas unidades escritas vão descobrir 560 vai ter que parar de humanas hein Oh 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 Alguma coisa contra humanas hein parceiro É não Vamos conversar já Odako Formação agora Você é muito hipócrita né falando de humanas Se todos nós somos humanos Aí você tem um ponto Aff hipocrisia Boa pegando a torre aí Vou tentar pegar as duas torres na real O cara tá jogando Senhor dos anéis ó Pegar as duas torres Pegar as duas torres E o outro aqui vai fazer direito? Falou aqui que vai fazer direito Aí sim Aí o Harry já te deu um estágio Não Ué Agora é pronto Eu lancei os cachorros em cima dos cavalos Lancei os cachorros em cima dos cavalos Começando a bater na barricada Começando a bater na barricada Deixa eu ver a unidade mais rápida aqui Trinta e quatro Cinquenta e cinco Tá aí vocês vão ficar só os arquerquer ali Ae 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 Já vazou aqui um Opa Calma Calma Não vão tão motivado pra frente não Aqui a gente tá num gargalo meio chato Aqui a gente tá num gargalo meio chato Vamo deixar eles pra gente poder Puxar Atacar homens Atacar homens Atacar Atacar Missiles prontos Aqui eu não passo nem a pau Aonde? Aqui Aqui Onde tá meus arqueiros atacando flash neles ali ó A barricada que está em cinquenta por cento Cheguei Eles tão com muita cropa ali velho E eu tô com uns experiments ali que não tão tão motivados hein Motive os herring Vamo time Assim? Tipo isso Eu acho que O general dele tá querendo se jogar aqui ó O general dele tá querendo se jogar aqui ó Então eu falava pra ele Se joga-me É um já se jogou aqui ó Você se deu Bom Ativei preciso de um shot Refill alma Eu tô pensando seriamente Em abrir esse cerco aqui Quebre a barricada Tá Recua aqui povo Recua Vamo fazer Vamo fazer Vamo fazer o bait do Biruleibe aqui Vamo fazer O jogador está perdendo Corrado Tá Fiz o bait do Biruleibe Vamo ver se vai dar certo Vamo fazer 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 A torre tem sido destruída Esse rapaz aqui, pra aventores Você venha pra cá Tá, cadê o nosso cachorro aqui? Estou chegando A qualquer momento E aí Korn, boa noite, tudo bem? Eles vão morrer por nós Eles vão morrer por nós Corte! 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 Os meninos estão perdendo e estão correndo por suas vidas Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima Pega eles, pega eles, pega eles Eles voltaram, velho, que bando de safado Ficou um pra trás Ficou um pra trás Ficou um pra trás Ficou um pra trás Ele ficou um pra trás Ali! Ficou um pra trás Ficou um pra trás Já fez um jogo C Ernest Tá farpando em geral Cara, eu vou refutar ele com argumento, quer ver? Sabe porque que o jogo é diferente? Porque um chama Total War Room e o outro é Total Ratchet Pronto, pum, toma aí, pau Refuta disso, eu acho que... Refuta essa aí, Braven Ô Zen, você já pensou em seu ministro? Já Eu acho que você tem chance, cara E isso que eu fiz agora foi farpar Né? É meio arriscado se farpar nessa área aí não? Ela tá de boa Eu não ligo Então beleza Eu não ligo não, quer Afetando seu emprego, tá bom Cara... Eu não ligo Tipo... É só se postar no Twitter aqueles ferros É, se postar no Twitter pode ser cancelado, né? Sobrou algum cachorrinho aí? Não, cara Na verdade tem dois cachorreiros lá atrás, o que que eu tô banhando? É, eles tem um cachorrinho Eu não vou passar esses arqueiros aqui nem ferrando Nos os caras estão indo Vou passar os caras Salve a Terra com o seu flore Viva Deus Guarda Vida Vida Cancelem jogador advogado de Total War Imediatamente Imediatamente Aí é sacanagem Cara, eu não sei se eles tem range pra liberar os Krakens aqui Tem sim, olha os cachorrinhos indo atrás Tá, mas eu não mandei vocês verem atrás desses malucos aqui seus cachorros Tá, mas eu não mandei vocês verem atrás desses malucos aqui seus cachorros Cerca aqui, cerca aqui, cerca aqui, cerca aqui, cerca aqui, cerca aqui... Onde, 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 onde... Aqui, 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 aqui... Passou... Vão passar 2 ali ainda... Acho que não, tá preso... Tá preso! Eu mandei os cachorros rir, mas os cachorros estão boiando. Olha os cachorros rindo. Eu sei que sou eu quando vi os vampiros da costa e lembro do filme Piratas do Caribe. A graça de jogar com a costa do Zampiro é justamente essa. É justamente você pensar que você está no Piratas do Caribe. Exatamente essa. O bom das guerras é que dá para você parar para tomar um chimarrão no meio da guerra. Eu na verdade poderia estar aumentando a velocidade, né? Ah, agora que só tem um arqueiro. Derrubei água. Caceta de agulha. Aí, ó. O cara acabou de falar de tomar um arqueiro na guerra. Coloquei muita água. Fui ganancioso. Isso daqui é ganância, pessoal. Só o cachorro vai alcançar aqueles caras ali agora, velho. Eu não tenho mais cachorro livre. Aquelas duas unidades lá atrás. Não tem nenhum? Eu já mandei faz tempo. Cadê eles? Sei lá, se perderam no meio do mapa. Eu estou vendo uns cachorros correndo no meio da desvantaria lá. Uhum. Só que eles estão matando os que estão fugindo ali. Sim. Mas eu já cliquei ali, ó. Ó, tá vendo os cachorros passando ali, ó. Ó, tá vendo os cachorros passando ali, ó. Tirar a toy aqui pra fara tirar na rir. Aqui, ó. Tem uns cachorros aqui, ó. Uma hora ele chega. Vão, cachorros! Releasing os Krakens. Eu tomei posse da... da muralha interna. Olha os cachorros chegando, mas eles estão indo no escala errado, tá vendo? Aqui, ó. Tá doidão com esse cachorro aí, velho. Tenta mudar de novo, ó. Tenta mudar de novo ali, ver se é zoio. Cliquei. Não vai, cara. Por jeito, não... Então aperta um botãozinho na unidade aí do cachorro, que é o... Sem ser o release. Aí você aperta o release pra ele vir de volta. Aí quando eles começarem a voltar, você aperta de novo e manda atacar o arqueiro. Não dá. Aí eles estão voltando, ó. Aperta de novo. Não dá pra apertar. Ué? Não permite. Eles estão voltando. Firingiana do cachorro. Firingiana dos cachorros. Cara, isso que eu fico irritado com esse jogo, velho. Tipo... Cara, sei lá, velho. Eu fico irritado porque eles não desistem. Simplesmente não correm. Não tem como eles ganharem isso daqui. Eles não desistem. Uhum. Vitória! Esse é o seu dia! Acho que eu perdi. Eu usei, ó. Nossa, ficou um vivo. Perdi duas unidades, ó. Perdi duas unidades. Ele ficou um vivo. Não perdeu nenhuma. Não, perdi porque ele ficou vermelho atrás, né? Quando ele ficar vermelho atrás, ele é debandado. Tinha 19 só aí. É, então. Elas estavam machucadas. Eu acho que eu vou ocupar isso daqui só pra gente ter um ponto pra recuperar tropa. Porque esta região tá complicada, né? Essa província tem ouro. Aqui tem ouro onde eu tô atacando? Nessa aí não, mas faz parte da província. Ah, embracar ali em cima, né? Isso. Tá, eu vou ocupar pra gente ter um ponto aqui pra restaurar esse povo todo. Mas eu não pretendo ficar muito, tipo, investir muito nessa região, não. Ah, acho que vai pegar ouro. Ah não, a região do ouro ali sim. A cidade do ouro. Então, Goten, o problema de pegar Constantinopla, se quer que cada um pegue uma capital, né? No caso eu teria que pegar Constantinopla, é que tá chegando o ano do Atila. Atacar todo mundo aqui. E aí me expandir pra cá agora é suicídio. Ahn, peguei Palmas. Tocantins. O resto aqui a gente vai passar-lhe o carreto. Cara, mandou Tocantins, não acredito nisso. Mandei, cara. Você sabe que piadas boas é comigo mesmo, né? Ai, ai. Piadas boas é comigo mesmo. Aqui eu posso dar até upgrade nas minhas tropas. Essas não. Vamos ver se dá pra... Copy Roma, Goten. Cê tá maluco, velho. Aí já demora com duas facções pequenas. O primeiro turno. Quem falou isso aí, cara? Esse cara merece no mínimo um banzinho, né? Pra eu falar copy... Primeiro turno da campanha Copy Roma, a gente faz um turno a live inteira. Sim. Cara, ele não... Ele não mandou copy de Roma. Na moral. Ele não... Não acabei da não, Corny, essa campanha aí. Tá, eu vou recrutar mais um exército aqui em cima. Aí que é bom. Eu vou colocar mais Berserkers. Ai, ai. Eu preciso colocar esses maluquinhos aqui desse Celtic Axe Warriors pra ele dar Armor Piercing. E eu acho que já deu, né? Tô sem dinheiro, vamos tentar passar o turno. O jogo não vai permitir, como sempre, né? O jogo fala não. Esse... Esse cara aqui é de Navel Speed, né? Ele é um... Ele tá na água. Vamos colocar Cunning. Uma live de batalha brabíssima? Mais ou menos, né? Tipo, três guerreiros romanos contra dois full stack de bárbaros. Governador, cara. Puta, eu não tenho gente suficiente pra colocar como governador. Eu não tenho... Eu vou ter que declarar o maluco aqui como herdeiro. Um bastardo nosso como herdeiro. Mas você já tem herdeiro. Eu declarei ele como herdeiro. E eu pretendo colocar ele como governador. Eu não consigo colocar governador, cara. Por quê? Você não tá com o limite governador? Não sei se... Não. Não. Only statesmen may become governors. Talvez eu ter colocado esse cara como herdeiro aqui foi uma cagada minha. Esse herdeiro não vai gostar muito disso aí não, eu acho. Não, eu coloquei e descoloquei. Agora eu mudei. Não consigo. Não vai ficar sem governador. Pra que governador? Dizem que você não tem decisões estratégicas que os generais usavam na vida real no Atila. Rapaz, eu sou o meu próprio general. Na verdade eu não sei as estratégias. Faz piqueiro, para de ser bobo. O cara mandou um bobo pra mim ainda. Seu bobo feio. Tá. Vai ficar sem governador aquele território lá mesmo. Agora eu sou obrigado a pegar o livro de Sun Tzu pra jogar Total Orc. Pera aí. Por quê? Porque pediram para tratar os generais da vida real. Nossa. É... O nosso colega Atila tá com 17 anos já, hein pessoal. O Braven e o Archie Pike são muito bons, né? Norte que de Avalin... Ó o que que vai salvar a nossa guerra aqui, ó. Cês tão vendo isso daqui? Isso daqui é um super aliado, né? Somos amendo bobo. Somos amendo bobo, Meg. Isso aí. Que tá vindo com um baita de um comandante gigantesco, cara. 19 frota. É o Bismarck dessa idade. Quem? A frota é terrível. Ah, a frota é terrível. Tá vindo aí, velho. Catapulta, fogo grego. E o meu povo na água aqui. Esse povo aqui não sabe nem nadar, cara. Ele tá num barco. Tô todo mundo pensando, cara, como é que nada aqui, velho? Os dois turnos pra chegar lá e atacar. Eu tô indo pra lá também. Então, meu general aqui, líder facção, eu vou descer aqui pra vassalizar esses marcomanos. Marcomanos. Décimo turno de ataque. Tô criando minha linha de defesa de vassalos aqui contra o Aquila. E aí você sabe onde que eles vão... É, é basicamente o que... É, eles são o primeiro sacrifício antes de acontecer alguma coisa. O primeiro sacrifício. Ou pode ser uma era de troca, né? Exato. Deixa eu ver quem que tá de aliança com o Império Bizantino aqui. Só o Império Romano. Cara, não... Não mexe com seus parados do Império Bizantino aí, não. Maluca, a força deles tá um absurdo. Deixa os caras lá no canto deles, a gente tá aqui. É que propondo eu pegar Constantinopla. Deixa que o Constantinopla tá lá, cara. Matando a saudade do rapper. Não, o Constantinopla tá muito longe, cara. Deixa eu pensar. O Constantinopla tá aqui, ó. Pera aí. Aqui. Cara, Constantinopla... Não, pera, deixa eu ver. É aí? É aí mesmo. É aí mesmo onde você falou. Aqui... É que o... O problema é chegar lá. Essa que é a parada. Tem que passar por separatista, pelos Ostrogodos... Ah, se eu colocar o mouse em cima ele dá o nome. Tá certo. É só colocar o mouse em cima. Passar pelos separatistas e começar batendo os outros o Romano ali. É, aí tem os Ostrogodos também ali que estão no caminho. Aí já vem a cidade do Bizantino. Acho estranho ele não ter perdido nenhuma cidade. Deve estar sinistra ali. Ah, se você tá propondo isso, vamos pra dominação global então. Ah, mas vou mandar um espião pra avaliar a situação. Se você tá propondo isso, vamos dominar o mundo. O mundo vai ser dividido entre as ações e os celtas. E depois a gente briga entre si. Oxi, tá bom com o espião. Onde você tá indo, velho? Eu topo ficar com a Grã-Bretanha, com a parte ocidental ali da Europa, que já é minha. E com o norte da África. Hum... Não faz essa tecnologia aqui pra melhorar meus Javelins, vai. Vai buffar a Guarnição. Guarnição tem Javelin, então vai valer a pena. Você, Guerreiros Esquecidos. Você acha que alcança ali já os Marcomanos não? Alcança. Cara, onde é que são os Marcomanos que eu não lembro. É um pouco abaixo da onde eu tenho minha capital. Vocês acham que estão sem nenhum exército, tadinhos. Achei. Declarem a guerra que eu tenho... Eu tenho tratado com eles, o que? É, cara, por isso que eles não dominaram vocês. Ah, tem a cor comercial. É, por isso. Nossa, eu tenho... Vocês viram, pessoal? Vocês viram aí, chat? O cara é desses, cara. Ele é desses, né? Ele vem assim... Ah, eu tenho uma cor comercial, mas eu quero outra cidade, cara. Então... Vamos fazer um comércio, você me entrega da cidade. Negócio, Negócio. Eu mato soldados. Você me entrega da cidade, então... Ah, tem uns caras que passeiam na minha cidade aqui que eu tô gostando também. Em qual cidade? Várias. E o cara ainda me puxa... O cara ainda me puxa pra essa patifaria que ele acaba de fazer, cara. É pra eles que eu queria puxar meu vassalo pra ele atacar eles também. Que absurdo, cara. E ainda suja... Suja o nome dos aliados dele. Estou prontos para a batalha! Nossa, onde o cara foi? Como é que ele está em nosso caminho? Eu não sei nem quem você está atacando. Quem são vocês, Gepdys? Gepdys são aliados militares dos Ostrogogodos. Ostrogogodos também parece que tem sem força nenhuma. Os Luguião... Cara, os Luguião... Aqui, ó. Tem uma tropa deles aqui, ó. Tá vendo? Sim, tem umas no meio das províncias aí. Deixa eu marcar aqui a coordenação de guerra. O cara tem um centro de comando, né, cara? É, velho. O cara manda um spawn e fala... Pessoal, ataca lá! É lá. Pum, pum, pum! Vou dar uma utilidade para esse exército do meu vassal que está aí embaixo. Por algum motivo que eu desconheço. Eu acho que aqui, na verdade, os Jutes vão me ajudar bastante. É que a guarnição deles está gigantesca, né, velho? É, os caras buffaram bastante aí. Não precisa atacar esses Gepdys aqui. Onde? Aqui, ó. Eles são aliados militares dos Ostrogogodos. Então eu caminho lá para Constantinopla. Tá pensando em ir para Constantinopla mesmo? Já estou. Nossa. Só preciso pegar Constantinopla, o resto não precisa. Ah, que beleza. E esses exércitos vão entrar em casa de aliados também? Perfeito. Caraca, meio a meio, Júlio. Você tá brincando comigo? É uma pegadinha isso aqui, velho. Ali nos Gepdys? Full pegadinha. É, vou ter que lutar essa aqui, velho. Mas nós lutamos. E aqui tem o líder da facção deles, hein? Sim. Adora matar líder de facção. Cara, pior que não é pegadinha não. Se tu tá se perdendo, hein? Ô, louco, mas o Júlio tá mega forte, velho. É, isso que eu ia falar. Você tá cheio de armadura. Armadura, todo mundo tier 2. Vamos ver por onde eu vou atacar isso aqui. Tá. A gente pode construir rapel e atacar por aqui, ó. Caraca. O que que você acha? Vamos pegar uns ganchos. Vamos pegar uns ganchos. Uns ganchos. A barricada deles pode ficar... Tem uma barricada aqui. Tem uma barricada aqui. Pode ser que tem uma barricada. Dá pra atacar daqui e daqui, ó. E aqui, ó. Bom, vou te passar dois... De praticamente tudo que eu tenho aqui, ó. Você falou que quer atacar por aqui? Tá, dá pra eu atacar por aqui. Pra subir aqui depois. Ah, lá por baixo. Tá. E aí, você pode ir por essa torre aqui. Essa cavalaria, ela é bem forte. Se precisar da ajuda a alguns lados... Qual torre aqui você falou? Essa daqui você tá vendo? É, essa daqui, ó. Isso. Tá. Cavalarias, você disse o quê? A cavalaria, essa acção, ela é bem forte. Então, se precisar ajudar a alguns lados... Ou mandar de boa sem medo. Tá, eu vou atacar... Cara, eu não vou atacar por esta... Por este lado aqui não, velho. Porque... Aqui eu vou levar muito, muito ataque. Eu acho que eu vou vir por aqui, ó. Mas é aí que eu tava falando. Bom, você tava falando aqui, ó. Ué, onde mudou? Ah, tá. Você quer atacar por aqui por cima. É, eu vou atacar por aqui, onde eu tô vindo agora. Ok, a gente vai ficar muito longe pra dar apoio pro outro. Mas eu posso atacar por esse outro lado, então. Cara, jogo... Por que que você fez esse negócio aqui, jogo? Eu não quero bloquear vocês. Quais são as raças, são as prós por Hammer? Eu faço votação, Corny. Sempre no Desford. Cara, por que raios você fez... Esse cadeado, jogo? O jogo fez um cadeado aqui que ele não... Sei lá, não tá querendo... Seleciona todo mundo, vai na bandeira ali embaixo e dá um group selection. Nossa, tem um gênio. O cara mandou aqui um King of the North. O que você fez? Sim, temos o Rob Starr aqui no exército. Sim. Tá pronto aí? Nasci pronto, Zang. Nossa. Mesmo? Quanto a vez você mexeu em unidade. É, eu tava mexendo no desespero aqui. Eu vou restartar. Os reforços vão vir de algum lugar aí, mas depois a gente fica com eles. Primeiro eu vou ter que segurar essa bronca inicial aqui. Estão vindo atrás da gente. Aqui ó. Uhum. Relaxa que eu vou atacar estilingue de fogo dentro dessa. Isso. Estilingue é muito bom pra matar arqueiro. É... Eles tem muita tropa de reforço? Não né? É o mesmo tamanho desse exército que a gente tá atacando. Praticamente. O cara mandou um potato aqui, velho. O cara mandou um potato aqui, velho. Esse maluco tá com fome. Surrender. Pô, eu vou mandar uma cavaria minha lá atrás pra pegar aqueles estilingues deles. Tem uma cavaria vindo pelas costas. É, dos reforços deles. O Shantin já tava com formação, pai. Vão cair na baita. Cal, cal, cal! Votem! O deus! 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 Apeka é fechada! A meta é pegar a parte de cima lá, hein? Pra brigar com o esforço. Correu... Os arqueiros ali, não sei se tá sozinho lá atrás. É, não tá sozinho não. O general deles tá ali, ó. Eu não vou mandar esse... Esse aqui ele é... Pirate Will. Ele é uma cavalaria, tipo, montada a distância. Ele tem ataque a distância também, não tem nome? É, o alcance dela não é muito grande não. Ela pode tirar quando tá chegando perto. Nossa... Olha, esse cara é forte, hein? Acho que eu vou tomar muito porrada isso aqui. Eu sei que eu vou ganhar ainda. Agora eu tô acreditando na resolução top. Meu Deus quer a vida! Os jogadores avançam! Os meninos estão perdendo e estão correndo por suas vidas! Um Spikemen, um Spikemen aqui, se lascou, hein? Meu, meu todo tá ansando aqui. Eu tô enchendo o saco, tá vendo o general deles ali? Amigston! É, foi de base aqui na minha linha de frente velho Sério? Perdeu tudo hein? Praticamente Você quer que a gente passe uma tropa aqui? Não, tem cavalaria ainda Vamos pegar os arqueiros deles O general vai para a briga agora Morrer com honra O general dele está ali, tá vendo? Está lá no topo Tenta vir aqui cercar esse lado que eu estou aqui segurando a galera Eu vou tentar vir por aqui ó Nossa aqui tem uma barricada que eu não vi velho Nós vamos pôr os arqueiros com o gol Separar a linha da general Já que esse cara é muito bom mesmo Quer que eu tento matar o general deles ali que está sozinho? Vai lá O que me faltaria aqui foi base já, tá? Foi tudo? Cuidado Só terminar de pegar os arqueiros lá do outro lado eu já trago a cavalaria Tá, vou te passar a cavalaria que está lá embaixo, tá? Tá Senão vou ficar olhando lá e vou acabar me lascando aqui Tá, eles estão voltando para tentar defender o general Mas eu não consigo me jogar ali, se joga a flor Estoura ali com o estilingue aí Sim Estou dando a volta com a cavalaria para pegar a galera que vai te atacar Eu nem lembro qual que eu não joguei ainda, tem que ver mano A memória não é a melhor coisa do mundo Tem um general... teu aqui? Sim, estou dando a volta aí para ajudar na moral Então, quando é que você dá dois cliques para atacar com o Pyke, mas eles querem a formação? Eu tirei a formação Eu tirei a formação deles porque a formação de Pyke, ele ganha mais 125 em Tire Mass 15 de ataque contra elefante e cavalaria, né? Mas é bom também para bater em infantaria que os caras não chegam perto Ah, mas aqui eu mandei um montinho mesmo, cara Acho que foi proposital mesmo Ah, um montinho de Pyke é gostoso Se aquele Pyke está vindo ali do outro lado, bater no ascendente frente, conseguiu flunquear com três cavalarias Cara... esses malucos não morrem não, velho O que é isso aí? Deixa eu ver O que é isso aí? Deixa eu ver Lidio, é a infantaria romana Lidio, é a infantaria romana Os Stilings estão batendo ali no maluco também Não tá dando não, velho Um Pyke está vazando, tomara que teu general dê uma força para ele aí Tira a canseira das suas unidades... O general vai pra briga agora, tudo depende dele. Acho que não precisa, hein? Não vai não porque se você perder o general... Cara, se você perder o general... Não, não, não vai não, não vai não... Se você for com o teu general, acho que daí a gente perde com certeza. E aí, Shui... Fiquei sem munição, mas estou recuperando munição, Tô batendo no maluco lá, mas ele não morre nem por uma carniça. E esse último maluco aqui... Cara, esse cara já tá cercado, já tá com tudo e não morre. Preparar pra cercar duas fantareias que tá desse lado aqui e ficar com a valoreia que você não vai estar passando. O que é que você vai fazer? Não entendi nada. Ah, lá em cima. Aham, tô vendo, tô vendo. Os caras que estavam flanqueando, abandonaram o nosso avião. Estão prontos para a batalha. Estão prontos para a batalha. Vai cavalaria, vai, vai. Vai todo mundo aí. Bolinho. Pega os caras na hora de organizar, só que não vai dar pra passar não. A deficiência está em fogo. Por que que vocês estão cunhando pra cima? Olha esses tontos aqui, ó. Essa é a apresada do general aí, ó. Deixa ele brigar. Tem que morrer com uma, pelo menos. Não creio, ó. Usa os pequenos como o Braving. Como assim? Não entendi. Eles pegam a lança e enfiam. Entendi agora. Acabou a daremata logo. Preciso correr. Tem Pai que vem chegando. Corre, 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 corre. Quer dar um suicide aí neles? No general dele? O que ele tá vindo na verdade? Ele vai descer. Vamos cercar. Vai não, vai não. Qual a cavalaria ali? Pegando os arqueiros, aham. A gente pega essa torre aí pra parar de atirar na gente aqui. Tá chato. Ó, vou subir com uma cavalaria aí. Aí a gente pega o general dele. Vou empurrar ele. Tá. O problema é que você vai puxar esses dois daqui também, né? Não, esses aí. Tô fazendo esse general aqui, ó. Quer pegar esse general? Sim. Só espera eu subir. Ah, a batalha tava treta, velho. Minha batalha foi dizimada. Agora, vamo pra cima. 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 Cavalaria, só. Se você quiser correr mesmo, Cavalaria. Não precisa andar que nem moça, não. Ó lá, eu sendo cancelado de novo. É. Desgraça. Isso aí é fácil com essa frase. Sim. Tá bom, moças de salto. Desculpa. É, tua cavalaria acabou com eles, hein? Matou 20, tua cavalaria no Hadouken ali. Hadouken. Não foi um Hadoukenzinho? Esse general fica vivo até eles morrem agora. Caralho. Uma das nossas unidades não pode mais atingir. Um grande líder! Caralho. Caralho. Beleza. O que? General morreu. Nossa, o general morreu. Agora vai todo mundo fugir, cara. Parabéns pra esses caras aí, velho. Não morre por nada, cara. Teoricamente a minha infantaria é um nível acima do Germanic Dumbles ainda. F. Será que é F aqui? Acho que é. Não tem mais cavalaria? Tem uma, duas que estão chegando. Acho que o cavalaria correu do nada lá atrás. Ih, rapaz. Os Angles são mais aliados, Got'em desde o começo da campanha. E acabou-se. E os caras ainda tem um Ledio lá atrás aí. É foda. Eles tem dois, você viu? Ele tem um Ledio ali e do lado tem um Gothic Pike, mano. Manda pra seu, manda tudo pra seu. Se não der, a gente ganha ainda. Ganha nada, velho. Não tem como matar aquele Ledio que sobra, não. O general foi morto! Finalmente, cara. Pelo menos o líder da facção a gente matou. Esse cara devia estar level alto. Não é possível, velho. Não, é possível. Tá, pergada. 32, cara. 31. A investida... Opa, correu! Mas tem as duas montarem ali. É, GG. Só com muito project para matar esses dois aí. Eu tenho... Pegras. Muitas. E uma Saraivada dessa Ledio aí. A gente morreu na verdade inteira Pois é, tinha um high ground João Nunca tive chance Era tudo uma ilusão né Zang Foda, resolução automática Botou pressão e realmente era verdade E ai felins, beleza? Ixi, ainda tem um cara aqui atrás Tem mais um general aqui atrás Um Widmir from the north É Quer dar GG aqui? É, eu vou instalar até enquanto sai não Montaram outro exército aqui Mas... Sabe por que aconteceu isso? Porque você subestimulou a resolução automática Pois é Nossa Zang, perdeu tudo a tua troca Seu general morreu Importante que eu tenha minha dignidade ainda Mais ou menos né Suficiente pra atacar ele de novo, logo menos Boa Boa Savaria Que eles não contavam com a minha astúcia É isso aqui ó Eu tenho outro exército perto Ah, você tá apelando, isso daqui se chama apelar Ah, se tivesse apelado eu tinha usado em marcha e atacado com os dois Verdade Deu pra ter feito isso né, na real Ah Eu jurava que ele sozinho ia dar conta, mas acontece Hum Hum This is so sad, Alexa Ah Você vai pro chefe tribal Tem que ficar em juiz mesmo Juiz é... Carga melhor pro governador Você é governador, você também General Não dá pra dar upgrade Fiquem quietinho aí Olha isso Olha isso Quero ver essa minha invasão aqui de Cártago Que você vai me ajudar na real É a minha invasão né, não vou ajudar mais Eu falei A invasão Desculpa, eu falei a minha Nossa cara, desculpa, eu tenho essa coisa minha de... Eu sou muito egoísta na real né Os ângulos me chamando pra brigar com os hunos de novo Onde é que foi o exército dos burgundes ali? Ele tá em Aquacestiae, foi pra direita Não, o que tava lá em Narbo Então, foi pra direita Ah, verdade É que você deu... Deu... Deu ordem né Uhum O único apoio que eu tinha na região, tão tirando de mim, entendi Entendi Você é desses né, Zang Se te conforta, eu tô brigando com muita gente também Você ainda é aliado dos Jutsu? Dos Jutsu? Ele só tem esse exército aqui, ou tem mais algum outro exército lá de Tarraco? Cadê? Ahn... tem um full stack em Tarraco, um com metade recrutando E um com 7 É, ali eu consigo ver esses de Tarraco, mas ele não tem mais nada na região Ahn... tem um meio stack com o líder da facção Que aparentemente é frota E outra frota com duas unidades Cunha Por que diabos... Tá, eu tenho que colocar Fortify aqui porque eu tenho que recuperar essas tops Que tá meio osso, hein? Ok, eu posso colocar um Smith aqui, hein? Vamos crocar pra Smith aqui Aqui a gente vai poder recrutar Fianas também Vamos fazer isso daqui 5 turnos Isso aqui a gente vai destruir O que eu posso recrutar de coisas boas aqui? Nada Mas pelo menos são coisas, né? Com certeza Pelo menos são soldados que a gente vai precisar aqui, hein? Vai precisar O resto aqui no mapa eu não tenho muito o que me preocupar, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui As ilhas aqui eu tô tentando... Peguei a ilha de Palma agora que a gente pode converter Vamos destruindo isso daqui Militar já ficou pronto Eu queria colocar um pouco de Holy Ground aqui, eu acho, hein? Pra gente ganhar mais... Religião Pra não ter problema em Palma, Jax e tudo mais Ainda mais agora que eu vou trocar, eu vou tirar todas as nossas tropas dali Legal, tem o Western Robo... O Robo and Hellbills ali no canto Acho que eles não pegam, não Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou dar uma zonhada lá com como é que tá a Cártago Eu vi que eles tão montando uma frota aqui embaixo Porra, perdeu V Eles tão montando uma frota aqui embaixo Uhum Desculpe, João, por ele ter perdido Eu acho que eu vou... Será que eu desembarco em Cártago? Ou será que eu ataco eles? Já alcança lá? Não consigo desembarcar, não Eu consigo sitiar a cidade Tá, fica com o porto bloqueado lá Mas se quiser esperar eu chegar, eu te ajudo Mas aí se... Se esse exército, se a frota deles chegar em Cártago, o que acontece comigo? Pelo tamanho que ela tá agora comparado com tudo que você tem aí, eu acho que nada Vai que tá a garnição de Cártago Tá, tá boa Eles tão com escudo, armadura Tem uma catapulta de... Catapulta de parado, né? E três navios Tá, o exército vesgo daqui Tá aqui Não jogo, não jogo... O que que você tá fazendo, jogo? É pra você vir por baixo, cara? Bloquear o porto deles aqui Setap, bloqueio Vamos ver com esse outro exército aqui ficar do ladinho Nossa, malaca ali tá sinistro, que onde eles tão fazendo porto Cara, tá tudo sinistro, velho É que só sobrou isso também Sim Tá, aqui eu pego o guarnição Este meu herdeiro aqui junto com essa tropa Eu queria muito tirar eles daqui, mas eu tô com... Eu não tô recuperando o tropa aqui por algum motivo, os Marauders Essa região aí é... Região de mar disputada, tem que pegar essa carta e aí vira a sua Ela já fica neutra, porque tem essa parte aqui de baixo também que não tem ninguém Uhum Uhum Cara, eu vou tentar... Eu vou tentar proteger tudo que a gente pode aqui desse exército O exército de Palma Eu tô querendo desembarcar ele ali na terra pra tentar, talvez, brigar com esse Western Roman Rebels Pra não deixar eles tão fortes Hum... tem uma trade hold aqui, eu consigo... Não, é um trade hold nosso O Heorin tem negócio de susto aí fingir pelo canal, se não me engano Só que ele só habilita em determinados jogos, né Heorin Isso Perfeito Tanto que quando ele jogou Fasmofobia, ele deixou ativado lá Uhum, porque senão vai ficar bagunça, né Uhum, eu preciso... Você tem uma grana pra me emprestar aí, Zang? Eu tô precisando de uns... Pô, tem muita grana na real, 5 mil é muita grana Ah, eu tô com 10 aqui Não, porque aí depois você fica sem, cara Deixa eu tirar aqui alguma construção, eu preciso ter 7.500 Aqui, ó Pronto Agora eu vou conseguir recrutar aqui, ó Gallo... Gallo Glaces, não sei o que é isso Replace Fianna, Celtic Warlord Vou pros nobres E vou poder ter uns cachorro boladão Manja dos cachorro boladão? Manja, eu só tô curioso pra ver aqui, daqui 4 turnos, a Cavalaria Heróica e os Chosen Warriors Espero que eles dizimem em todo mundo Tá, deixa eu ver se eu não tenho mais nada pra fazer aqui Aqui tá recrutando Aqui a gente tá só parado, nada acontece feijoada aqui na região do... Aqui acho que é León, né León ou... Acho que aqui a Astúrica é bem na região de León De novo a parada de Governador, eu não tenho quem colocar como Governador Vai ficar sem É, velho Ok, esse daqui dos Cavalinha, vamos vender os Cavalos E eu vou caçar aqui esses Exércitos dos Lugos que tá recrutando a minha cidade Vem pra cá Vem pra cá Nocaro Rei Ahn... Missile Attack Rate mais 10 Ô louco Forseed units Esse daqui é pra cá tá pra atirar mais rápido Acho que Torre também Tem alguma coisa que dá mais... Mais precisão pra elas também Então, né Atirar mais rápido, beleza, né Mas... Heavy Seed engine Já demora pra fazer o normal Então Nordic Horse Lords Replace Nordic Horse Raiders O que dá se eu fizer isso aqui? Mais um Capacidade de Recrutamento Esse daqui Mais dinheiro de subsistência Esse aí é bom, hein Dinheiro de subsistência? É o que você ganha do povoado Quando você melhora ele Tá, agora que eu tenho aqui outro Full Stack, né Que não aconteceu com a última batalha, obviamente Ora, ora, ora Se nessa o jogo não mudou Todo aquele peso A resolução automática Era o rei dele Pode ser Mas o bicho era o demônio também Caraca Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui Posso liberar A Illyria Saquear por 3 mil Essa província aqui não tem interesse não Devastada, com sucesso Se você gastar na live do Asha Pra colocar o nome de um herói Mas eu quero que o herói seja no Warhammer Eu perco o pedido Então eu acho melhor você guardar Pro garantir o jogo no Warhammer, Corny Mesmo porque aqui não dá pra renomear Senhor do Exército Só o próprio Exército Só o nome do Exército É, só o nome do Exército Contato V Voltou e é isso aí Qual que é o General? O General Seda de Straight Ah não, outro morreu, eu lembro Esse aqui é outro Ah, é verdade, né Nossa, mas ele já começou com pouca vila? É É, achei estranho também Acho que é como se ele tivesse sumido o grupo do... Pode ser Do cara que... dos que fugiram, né Aham, pode ser Aham, essa Cavalaria aqui tem 40 de tá corpo a corpo e 25 de defesa O Zang, posso te fazer uma pergunta? Pode Rapidinho aqui, ó Você vai fazer um Exército só de Cavalaria pra bater nos Hunos? Por que Cavalaria é isso? Pra fazer Cavalaria contra Cavalaria seria muito legal, cara Sabe o que não é legal? Bater nos Hunos A minha Cavalaria é ser melee e eles ter 20 Cavalaria Arqueiros Cara, é só você treinar e escolher ele mais rápido Por que Cavalaria É só você ter o dobro do Exército que eles tem Você manda um pra cada? Quer dizer, dois pra cada Aí você Faz uma Uma união gigantesca, um círculo gigantesco que vai fechando, sabe O que você acha? É uma boa estratégia Com certeza Usa fogo Espiãozinho, vamos lá para os Ostrogodos Só ver se eles tem algum Exército ali Acho que não tem não Cara, essa região deve estar muito sinistra Olha lá Achei um cara perdido aqui, ó As crianças da floresta e é engraçado que eles estão na floresta Tá aqui Está de Leandria Vamos colocar level 3 Que essa província inteira vai ficar level 3 Aqui em cima tem o corte duro Tem o quê? Que deveria aumentar Corte duro Tem o quê? Tem o quê? Ahn... Eu coloquei o seu altar preto, relaxa É verdade? Mano, esse daqui eu estou ganhando dinheiro aqui do quê? Ahn... Só fazenda, né Então eu tenho que fazer esse daqui Esse color está quanto aqui no inverno? De boa, você vai aumentar 10 Ele está 11 Tá, tá, tá O próximo turno vai aumentar um pouquinho minha grana E você que tem devação vai conseguir fazer nada agora Tá preso aí Só dá pra mexer pra ela terrível então Deixa eu ver aqui se alguém Precisa subir de cargo, ó Não, não, não Tá todo mundo de boa Ó, tem uma filha bastarda que vai casar, hein Começou o comércio Tem interesse? Cara, deixa eu ver como é que está aqui meu... Ah, fala que o sobrenome dela é The Cuckhole The Cuckhole E se a gente pegar, sei lá, um pouquinho mais de palavra fica Cuckhole, já que é corno, né? Hum, não é muito legal Eita E aí, Aaron, quer casar com ele? Deixa quieto Oferece pros Romanos Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver se dá pra oferecer ela Cara, tem 3 filhas pra oferecer? Quem são as outras? Nem você sabe das tuas filhas, cara Nem sei, mano Pode ser que você não sabe porque elas não são... Deixa... Fica pelo sobrenome da tua filha, né? Ué, tá aparecendo 3, mas só tem 2 aqui Tem uma perdida Que a outra que tá solteira é da sua facção Deixa eu ver, ó Essa aqui é a Kutibru É Thelfield Qual que é a outra que tá aparecendo? Deixa eu ver Tchigotcha? Quem é Tchigotcha, velho? Tchigotcha? Ó, minhas filhas são sinistras, hein, velho Tem uma que dá canning mais 2 pro marido Tem uma que dá mais 5 de defesa corpo a corpo Pra o exército do seu marido E tem outra que dá mais 1 de canning Não quer, não? É pra casar com seu herdeiro Pode ser, pode ser a do... Mais 2? É Vocês não devem cobrar nada por isso, né? Por esse nosso acordo Será? Não sei, tô esperando aqui não, né? Ah Tá assim? É Tem que, você achou meio feio o visual dos orcos no Warhammer? Não Acho OK Nós ainda temos um vinho! Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo! Desgraça! Desgraça nada, a gente está dominando todos os mundos do mundo! Os juts poderiam estar dando uma força aqui, né? Eles fizeram só pegar essa província aqui e estou de boa, hein? Resolve aí! Sim! Vamos ver o que eles vão fazer aqui embaixo, na nova carta! Temos que dar uma porrada de exército meu ali, mas eles podem vir e, sei lá, fazer um biruleiro nervoso e... E ganhar! Não! Temos que esperar um biruleiro nervoso! Não, a trio me atacou, Helren! Os... Nossa! Gaul? Foi atacado pelo Gaul, velho! Não acredito nisso! Os gaules vão atacar lá até a cidade do... Nossa, o cara me puxa pra guerra ainda, cara! É que eu tenho que puxar meus aliados, velho! Os juts estão inclusos! Nossa, eu não acredito! Eles vão pegar até a... Pegar é nada! É tudo com vergonhação! Pegaram é nada! Então por que declararam guerra, né? Eles estão enrolando até agora pra fazer isso! Ih, rapaz! O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Não sei! Ah, acho que a rebelião atacou! Aí a gente foi expulso! Não, não atacou! Tá parando ali, ó! Ah, teve rebelião ali, ó! Tá vendo? Eu acho que eles espilharam, velho! Tá saindo fumaça, né? Ah, não! É da construção! Entendi nada! Falou, Korn! Boa noite! Fala pela presença aí! Quer lutar pra você ver o caos? Atacaram! Entra todo mundo junto, na real! Entra todo mundo? Aham! Vai entrar todo mundo! Vou salvar e... Eles estão com a tropa bem... Bem defasada aqui, ó! Vamos lutar? Não, não! Não vale a pena, na verdade, Zang! Tá com pouca tropa! Então deixa pra próxima ali que tá... Mais gente! Toma! Toma! Espero que não mora o meu fogo grego! Sim! E boa! Ainda morreu o 9 deles, sei lá qual! Nova Cárthago! O que você acha que eu vou fazer com ela? Deixa ela mais nova ainda? Eu vou saquear ela... E vou explodir ela no próximo turno agora! Se bem que... Eu preciso... Tá meio meio azedado essas tropas aqui também, né? Uma rebelião, com certeza, é a opção de você! Uma rebelião, com certeza, é a opção de você! Vamos ocupar aqui pra recuperar um pouco de exército! É difícil esse jogo porque eu falei que eu não queria, né? Pegar a tropa aqui... Eu tenho que pegar, não adianta, cara! Você não consegue, tipo, avançar sem se lascar! Para a tropa! Como é que tá essa tropa aqui deles? Tá estourada lá também, hein? É assim que, meu... Vai lá, exército... É assim que ele vai parar! Exército Vesgo! Confia no seu potencial! Eles tão tudo estourado, velho! Boa! Vamos auto-resolve! Defensivo! Toma! Toma! Sem chute no saco! Você viu que eu parei de chutar o saco dos outros? Por enquanto, né? É! Acho que esse costume era passado... Pelo seu antigo rei de facção! Uhum! Aí ele morreu e parou essa parada! Tipo, virou tendência, tá ligado? É! A galera fazia pra agradar ele, ele vem a favor! Sim! Eu vou voltar com esse exército aqui, porque vai que é por algum motivo da vida, né? Não tem ninguém ali não, pô! Tudo scout ali, ó! Vem a... Naviozinhos, naviozinhos... Mas aí tem! Você lembra, né? Lembro! Por isso que eu estou indo bem devagarzinho! Tá, eu vou fazer... Vou bloquear aqui essa... Abra a cela, fecha a cela! Abra a cela, fecha a cela! Eu vou bloquear com o meu herdeiro, porque o meu herdeiro é desses! É... Aqui o bagulho tá... Tá tenso, hein? Isso aí vai dar jogo! Vai dar jogo não, vai dar blockade só, porque não dá não! Espero que você chegue a tempo ali! Pra tentar me proteger! Eu chego no próximo turno! Boa! Do meu, na verdade, atual, né? Que eu vou em marcha? Não precisa ir em marcha não, cara! Não, vamos ver aqui se precisa! Cartago nova! Pelo que eu tô aqui com 10% de movimento e já tá na linha branca aí do mar, acho que não vai precisar mesmo! Vamos assistir tudo que tem em cartago nova aqui! Esse trade eu não sei o quê, puta! Vamos assistir tudo, eu não vou ficar pensando muito não! O objetivo já era explodir ela e eu tô com dó de destruir as coisas dela! Qual que é? Qual que é a minha, né? Eu sou um péssimo... Um péssimo... Celta! Na verdade, Celta não fazia isso, né? O povo! O que é que faziam? Todo mundo fazia, né? Nem chegou aí! Mas foi que todo mundo fazia, né? Heorin, não vou pegar! Heorin, ocupei! Heorin, não quero mais! Heorin! Tô demolindo tudo! Sim! Uh! Eu tô com umas tropas novas aqui de Gal! Ah, fala em Gal não que vai me dar gatilho! Gal? Gal? Os Gal ali em cima! Volta com a minha fazenda! Cara, eu posso... Eu tô com uns cachorros muito bolados aqui agora, hein? Tô com uns cachorros boladão! Tenho um monte de tropa pra upar! Pra dar Retrain! Ah, pra dar Upgrade nelas! Menos mal! Tem aqui também Upgrade e Retrain aqui! Reprenar! Pra gente pegar os Gal ali! Literalmente, todo mundo, cara! Tem algum tipo de Up! Pegando a armadura da região aqui! Porque eles tem Armorer! Estão prontos para ordem! Eu acho que você vai conseguir... Dá pra comprar os... Os... Os navios? Dá, né? Dar Upgrade, sim! Eu esqueci! Só precisa de uma região do seu porto! Você consegue dar Upgrade no meu? Dar Upgrade no seu? Como assim? Você pode utilizar o meu porto pra dar Upgrade entre as suas armaduras? Acho que não! Acho que não! Seria bom? Armadura eu sei que não dá! Tá! Você quer que eu ajude ali nos Gauleses? Lá em cima? Você tem algum exército perto ali? Tem! Vou lá pra cima então! Pode te chamar no seu vassalo se quiser! Oi? Pode te chamar no seu vassalo se quiser! Porque aí eu vou direto pro exército deles aqui em cima! Provavelmente eles vão pegar a fazenda ali! Não posso segurar esses dois exércitos romanos! Eu quase chego na cidade deles, velho! Lá em fundo! Os exércitos deles estão todos aqui em cima! Eu não consigo chegar! Só aguardem só que tá um pouquinho sinistro ali! Ficaram parados 200 anos também! Eles estavam me saqueando desde que eu esbarrei neles! Até demorou pra declarar guerra! Sim! Vamos upar aqui as coisas agora, né? Que a gente pode upar! Colocando aqui Militar Warfare também! Aqui nada acontece feijoada! Aqui a gente já upou! Upei, upei, upei! Aqui a gente upou! Ali em cima a gente tá recuperando ainda mais um turno pelo menos! Tem que mudar upgrade nesse exército aqui! Vamos upar! Beleza! Vocês aqui não tem o que fazer! Acho que é isso! Eu quero dar uma olhada aqui porque... O povo saiu todo mundo dos cargos do office! Não sei por que isso acontece, cara! Espira o mandato! Espira o mandato! Espira o mandato! Eu acho a arma genealogica uma bosta! Amor em frente para a batalha! Cara, não tem papas na língua, né? Eu sendo todo político aqui. Nossa, cara! Mas eu não gosto, pra ver! Acho chato, você vai! Quero cuidar da minha cidade e do... Dos exércitos! Quero saber quem está casado com quem, viu! É que tem uma parada de você matar os outros e tal, né? Ah, não faça isso aí nunca, só se o cara tá com lealdade baixa. Tá. Ele vai me falar aqui de novo que eu não tenho governador, não quero ter governador. Pra que governador, né, cara? Pra não. Pra que cuidar das nossas terras? Os meus aqui também acabaram de sair dos cargos. Ah, vem pra cá, você vem pra cá, você vem aqui, você vem aqui, 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 companion. Ih, calma. Tá, ali não vai dar tempo de terminar de fazer a Fazenda Gripa, talvez eu tenha que montar um exército ali, Relâmpago, só pra ajudar a defender. Ou... Por muito pouco eu não alcancei pra entrar na cidade, a gente vai lutar defensivo. Aí eu fico naquele conflito de jogadores de Total War. Eu faço o melhor para a estratégia ou eu faço o melhor para matar? Porque assim, eu adoraria lutar batada defensiva e Fazenda Gripa. Só que aí eu não posso colocar meu general líder da facção ali, senão eles vão voltar aqui pra clima aberto. Ah, eu vou lá, velho, foda-se. Cara, eu acho que... Que coisa eu recuo e vejo se eles atacam a cidade. Aqui. Só pra não perder a cidade de graça. Ó, tem mais exército de ordens em cima desses Lug. É, esse Lug eu vou mandar os ângulos atacar aqui, porque eles estão mais perto. Faz o favor aí, Lug, ajuda a nós. Acho que tá tóis. Aí aqui, espião. Vamos passar agora na cidade dos Ostrogodos, ver se eles estão aí preparando pra minha chegada. Ou se estão só coçando. Dou uma via. Uma guarnação pequena ali, que risco. Os Ostrogodos, a força deles é ser um mix de infantaria germânica e romana. Mas eu quero mesmo eliminar esse cara aqui em cima, porque ele tá me incomodando. Dei deixar a horda ficar passeando nas minhas terras. É que elas ficam empilhando, né? E é só questão de tempo, ela vai encher o seu saco. Tá com essa loja também, tá ali embaixo. Você atacou e eles só fugiram, eles... Você não terminou com ela lá em cima? Terminarei agora. Ah tá. Lindo. Acabou o exército pela metade. Furei até o Warzer. O golpe é tão forte que não precisa nem tocar no cara. Furei o Warzer. Agora que eu vi que tem uns malucos aqui, os West Germanic Separatistas. Eu tava em guerra com eles. Aí que eu destruí eles, acho que eles voltaram. Vem, lutem por nós, rapazes! Engraçado que o sal dá mais comida, velho. É. Deveria dar mais sede. Ha! O tompeiro, né, velho? É, o tompeiro. Nossa, pior que eu tô com fome, velho. Sexta-feira, é dia de... Ai, food, né, cara? Eu tô pedindo só no sábado agora. Já que vocês têm aula, não dá pra comer em live. Mas você não... Por que que não dá? É que você sempre come assistindo alguma coisa, né? É. Vamos aproximando ainda de Malacca. Pra auxiliar nesse circo maravilhoso. Ó, e tem um mercenário de catapulta pra recrutar aqui. Agora eu tenho 7. Nossa. É que nem o exército vesgo também. Puta, cara. Você também fica... Você pede pelo iFood isso ainda? Peço. Vou pelo Uber Eats. Você vai ficar na dúvida, às vezes? Do quê? Do que você vai pegar? Então, normalmente tem aquele lugar que eu sempre peço, né? Eles fecharam, não fecharam? Então, aí quando fecha é uma bosta. Aí eu fico em um... Um, sei lá, um limbo temporal. Que o tempo parece que passa muito rápido. Enquanto eu tento achar algum lugar pra comer. Bom dia. Poxa, tem um lugar muito massa aqui, hein? Acho que é isso. Mas muito caro também. É, normalmente é assim. É o equilíbrio. Acho que os lugares seriam meio emboscados. Eles desapareceram. Nossa, cara. Eu começo a ver essas coisas aqui pra pegar e... E já começo a ficar com... Salivado. Essa aqui deve ser pegadinha, cara. Os caras estavam com a pizza por 80 pilas, velho. Caraca. O que que tem nessa pizza? É ouro? Ouro. Mas tem promoção. Vejo o lado bom. Esse é o momento que eu queria ter dinheiro. Só pra pedir pra ver que merda que tem nessa bagaça. Então. Eu vou pedir só porque eu tenho... Cupom de desconto. Ah, né? Desde que começou a pandemia e a quarentena, os caras estão com o cupom todo dia. Os galhos serão nada. Complete a regra pra usar. Cara, qual que é a regra pra usar? Deve ser pedido o mínimo. Sim. Cupom aplicado. Não, não era não. Tá, mas assim eu tô achando muito caro essa pizza aqui, hein. Só um minuto, pessoal. A gente tá em um momento muito... Muito importante da nossa vida. Vocês sabem que esse momento é o momento mais importante na vida de um homem. Escolher o lanche melhor. Nossa, tem um hambúrguer chamado Calabacon. Calabacon, muito bom. Aqui não vem hambúrguer, então por que ele se chama hambúrguer? Ué? Bem o quê? O bacon em pão? Cara, é Calabacon. Ah, Calabresa. Faz sentido. Acho que tinha ficado... Meio que subentendido aí, né? Acho que é só o nome do lanche, mano. Tá, pera aí, pessoal. Muita calma nessa hora. Tem uma hambúrgueria aqui na região que chama Bifrost. Bifrost? Aí todos os lanches são alguma coisa da metodologia norte. Cara, eu acho muito da hora isso. Aí eles lançaram agora o Surtur, que é o cara do fogo, ó. Entendi. Lanche apimentado. Aham. Já tô vendo aqui. Tá, não vou perder controle, não. Favores políticos sempre, né? A melhor coisa que a gente tem pra dever pro povo dessa época é favor político. Obviamente. Vamos ver se a gente consegue matar aqui essa cidade de Malacca com esses duas tropas. Nem a pau. Fica aí, vou tirando. A gente tem uma fantaria lá pra ficar assistindo enquanto a gente bombardeia. Sim. Aí quando tiver todo mundo fraco, ela finaliza. Pronto para as ordens. E eu não pedi meu lanche. Que coisa deixa eu rodando a batalha enquanto você pede. Sim. Eu tenho dois exércitos aqui que estão disponíveis, hein? Sabe o que isso significa? Você vai mandar todos? Obviamente. Tem um ali que não vai dar não. Tem um ali que vai ficar por lá mesmo. Aqui em Malacca... Deixa eu ver como é que tá a guarnição deles. O cara tá grande pra caramba. Que coisa, velho. A construção dos romanos lá que eu falei. Tá level 4, cara de guarnição. Ah, agora dá. Nossa. Eu tô com muita força aqui, velho. Lutar, lutar, lutar. Você quer lutar mesmo? Lutar, lutar. Tá bom, cara. Pô, eu quero ver a frota terrível em ação, velho. Essa ela é realmente terrível. A gente tá juntando 10 mil exércitos contra sim, contra um. Nesse mês eu tô muito de parabéns. Ainda vou ter que gastar esse final de semana pra comprar uns negócios, fazer um jantar aqui. Ih, rapaz. Aí vai um pouquinho mais. Porque o Fartor só fecha de A1. Só fecha de A1 primeiro? É. Tá. Vamos ver se eu consegui. Consegui, eu pedi. Por que toda hora que você ataca tem neblina aí, velho? Ah, cara. Eu acho que eu sou... Sei lá, cara. Um ful... Ua, velho. Toda hora que o cara ataca é neblina. Neblina. Tá. Eu tenho... Eu tenho... Navios aqui com artilharia. Eu não gosto de combate naval, velho. Ah, eu acho que é. Ele não funciona. Não funciona. Não funciona. Não funciona. Aqui, infelizmente, nossas facções não tem o Ariete. Mas se tivesse... A Ariete? Naval? A Ariete. Não, só que ele dá uma porradão aí e vai embora. É pegadinha. Tá. Aí o cara afunda em um só, o seu barco. Vamos começar a batalha. Ele afunda em um só, é isso que eu entendi mesmo. Tem os barcos que afundam em um só e tem o que precisa bater duas vezes. Eles tem um alto, tá vendo? O símbolo de aneite. Cara, eu não tô vendo nada, velho. A frota terrível começou a chegar no campo de batalha. Sim, estamos na cidade do Snoop Dog, João. Na verdade, não é dele, ainda que se fosse dele ele tava mais lindo. Sim. A armadura de batalha reportando. Cadê as catapultas? Precisa das catapultas. Catapultas. Cara, com certeza nessa batalha, eventualmente, algum general vai morrer. Deles. Nossa, porque eu não vou... Você acha que eu vou ficar separando o general aqui, cara? Vamos ver se vai. Vamos ver se vai. Vamos ver se vai. Vamos ver se vai. Arquilharia pronta! Arquilharia pronta! Eita, saindo da jala o monstro da artilharia. Vamos lá, fogo grego. Só falta um fogo grego. Ali é a praia, não consigo enxergar nada. E esse comédia aqui? É a catapulta deles. Tá fugido, meu parceiro. Cara, eu não tô enxergando a necas de pitipiribas. Dá uma fungada pra limpar aí. Cara, se você respirar daí, eu respirar daqui, acho que a gente limpa esse mapa. Eu tô vendo a batata aqui, acho que sozinho eu limpo. Eu sirvo ao nosso glorioso imperador Helren, como descobriram. Aí sim, gostei de ver, hein? Meus parabéns pro senhor. Fire! Cara, eu não sei aonde que a gente vai, cara. Fire, fire, fire! A ação foi muito longe, muito longe, muito longe. Só sei que o Zang tá, tá no... Os malucos já tão me tacando aqui, Zang. Acredita nisso? Ei, that's legal. O catapulta dele tem duas? Pode isso? O catapulta dele tem dois? Tem duas, atirando, velho. Eu acho que aparentemente eles são melhores que você. Tem uma na frente e uma atrás ali, ó. Toma, ele... Mas tá chegando, meu fogo grego. Olha lá, Helren, tá chegando, ó. Pá, pá, pera aí. Eles tão avançando aqui em mim. Olha o fogo grego, Helren. Onde, 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 onde? Olha lá. A catapulta deles. Eu não consigo ver nada, cara. Onde que tá isso? Ali na frente, ele tá atacando, viu? Aqui, ó. Tá... Já atacou? Ela tá atacando ali, boa. Não deu muito dano, não, né? É merda esses barcos fantasmas passando que tem ninguém, velho. Não sei que porra é essa. Tá, eles chegaram com muita tropa aqui. Que era um cargo maior. Que cargo você quer... Fala aí, fala aí. Fogo! Fire! Fire! Tomou, parceiro. Dá deus esse barquinho aí. A cela já foi. A cela é vela, vela. A cela é cavalo. Fala aí. Torei o áudio, né? Não. Tô soprando aqui porque eu não tô vendo nada. Não consigo avançar neles com essa... Com essa... Eu tô indo bem devagarzinho porque... Eu dei uns três passos pra frente e apareceu o dead cerce. Ah lá, pegou fogo. Pegou fogo. Já era, parceiro. Ministro das riquezas. Cara, eu não sei pra que canal que eu sei ser o ministro das riquezas, cara. Porque é... Aqui não tá... Não tá desse jeito não, velho. A gente perca que você tá longe do alcance de qualquer barco meu, velho. Porque você tacou pela parte mais distante do mar. Cara, eu não tô conseguindo ver. Eles tão me maçando aqui. Eles vão te maçar bastante. Não tem como ajudar, velho. Relaxa, cara. Eu confio no potencial das minhas tropas. Eu também. Solt ships, reportando. Solt ships, ready to attack. Moving out. Moving out. Vamos ver que ela está aprontando esse lado aqui. Eu tava mexendo agora, nesse exato momento. Eu tava mexendo, mas... O sanduíche parece ser feito ali, ó. Eu tinha já, parceiro de servido. Nossa, velho. Caralho, você matou um civil ali, velho. Caralho. Caraca, matou sem dó. Olha o civil indo pra porra dela. É mesmo a parada de... Ah, você mataria um cavalo, uma guerra. Nossa, caralho, velho. É um fazendeiro, velho. Meu Deus, que isso? Olha isso, velho. Não, um fecho com o fazendeiro. Nossa, o cara matou todo mundo, velho. Cancela ele. Tá, onde é que estão meus generais aqui? Que eu tenho que tomar cuidado com isso, né? Com quem eu tô tirando, velho? Nossa, meu general tá muito aqui no meio deles. Acontece, general morrer, cara. Pessoas morrem, né? Tá na guerra, não é pra você ficar brincando de pontíssimo. O cara qualquer é uma lenda. Tá de boa pra você aí. Cara, mais ou menos, na real. Pelo que eu tô vendo aqui, minhas tropas estão se lascando. Ó, perdi uma tropa inteira ali agora. Liberaram aqueles arqueiros ali deles. Tem quatro arqueiros tirando em você. Nossa, isso aí. Eu não tenho... Mas eu tenho uma cavaleria lá. Oi? Quando você fez o seu doish aí, já tá ganho, velho. Eu tô mandando uma cavalaria lá neles. Tá na lista. Essa lista é incompeta. Você pode preenchê-la. Qual lista? Crimes cometidos de guerra? Não, cara. Para. Matando fazendeiros... Todos os lados. Monstro. Tá na guerra pra isso mesmo, parceiro. Mas eles não estão na guerra. É? Por que que eles não fugiram, então? Não deu tempo. Ah, mas eu também não posso... Cara, sabe o que que fica melhor de tudo isso daqui, Zang? Eu tava pensando agora, quando eu for editar esse vídeo. Sabe o que que vai acabar dando pra ver? Nada. Nada. Porque eu fiquei organizando as tropas de longe. De cima. Aham. Acontece, né? Uma puta tropa gigantesca. Só dá pra ver os pontos. Eu só tô tocando pedra aqui. É coisa que eu consigo fazer. E eu esqueci totalmente dos meus barcos, cara. Tomara que eles não tenham... Sendo afundados de alguma forma da vida. Só se eu tirar neles. Quer que eu faça isso? Cara... Não gostaria, não. Eita, friendly fire. Nossa, friendly fire comeu muito agora. Só que ela tá podendo um tiro de fogo na plantação ali. Acontece, cara. A plantação dá comida pros inimigos também. Você viu que eu não tenho... É bucha de canhão que chama. Exatamente. Quer dizer, não. Claro que não. Tô até vendo eu sendo cancelado. Fire, fire. Enquanto isso, o Zang deve estar acabando com a cidade dos malucos aqui. Atacando fogo em tudo. Como eu falei. Atacando fogo pronto. Fazer meu papel. Isso se chama água grega, né, Zang? O fogo grega não consegue atacar as construções. Oh, ganhei essa batalhinha aqui. Tava ganhando, na verdade. Vocês viram aí, né, galera? O cara quis jogar a batalha sozinho. O cara cometeu altos crimes agora. Meu papel foi fundamental aqui, hein. Cadê a minha parte do saque? Logo eu fiz tudo na batalha, né, velho? Tá aqui, ó. Tô a parte do saque, ó. Ainda bem que o fogo peguei você, que eu tô na água. É verdade. Agora eu vou upar todos os meus exércitos aqui rapidinho. De uma forma super agilidosa. Boa, né? Uma forma super agilidosa. Sensacional essa forma agilidosa. Eu tinha que voltar com esse meu exército pra cá, na real. Tá, você vai ter que ficar parado aqui. Você vai ter que ficar parado aqui também. Todo mundo paradinho aqui, que no próximo turno a gente vai pra riba. Esse Spaniel não tava em guerra com a gente? Comigo não. Tá em guerra com você? Não. Ainda bem. Deixa eu ver como é que tá agora a eleição de Spales aqui. E gigantescamente gigante de novo, né? É, também tá level 4, ganhando o negócio. Vou comprar um blockade aqui. Cara, ela não é... Portuária. Não é portuária? Que loucura. Que absurdo. A próxima portuária é só o Lizipo ali em cima. É, que eles tão com uma... Com uma... Flip. E também tá muito grande a guarnição. Não tenho medo. Vamos movimentar a nossa guarnição. Cara, que demora pra upar essa guarnição. Essa... Esses meus... Meus navios lá de Burgala. Depois que aconteceu no Discord hoje eu perdi a fé no ser humano. Por que aí, Frit? Só porque o cara foi pedir pra eu aplicar o código no TikTok dele? Aplicar o quê? O cara entrou no meu Discord hoje de tarde. Falou, Zang, me ajuda. Pô, vamos ver, né? O que eu posso fazer pelo cara? Claro, com certeza, né? Não tem nenhum o que falar. Se o cara já... Aí o cara... Coloca meu código do TikTok no aplicativo lá. Fala que você baniou ele. Fala. Não, eu deixei levando a briga, tá ligado? A conversa. E aí? Só pra ver onde ia dar. Ele, não, me ajuda, por favor. Eu tô morrendo. Que isso, velho? Eu quero ficar com uma moeda. Você não ajudou ele? Não, ele saiu do Discord. Ele saiu sozinho, assim? De livre-se contra a vontade. Sai, sai. Nossa, se você não ajudou ele, Zang. Eu não uso o TikToker. Não fecha com o TikTok? Não. Opa, aqui dá pra gente dar um super alto. Eu vou com duas tropas, porque... Vou com todas as tropas que eu posso chegar lá. Porque eu... Porque eu... Cara, ficar recuperando tropa aqui nesse lugar aqui tá meio osso, hein? Não vou mentir, não. Tá bem chatinho, na real. Demora muito tempo. TikTok e imperialismo chinês. Pronto. Mais um contra os TikTokers. Vamos salvar. Dá um auto-resolve. E nesses aqui eu vou... Eu não tenho muita... Não, eu tenho bastante... Bastante arqueiro e catapulta. Vamos defensivo, na verdade. Protective. TikTok. Não chegou uns caras daquele novo lá? O Kawai? Kawai? Kawai. Também tem. Esse aí é o café lá pedir. Esse bagulho do Kawai. Tem uma galera na internet que tá... Tá ganhando uma grana com isso. Diz a lenda, né? Sim. Eu não boto muita fé, não, cara. É igual o iFood. O iFood tem um esquema aí. Você convida alguém e ganha... Acho que é 25 pra gastar? É, mais ou menos isso, né? Não, o Kawai é tipo isso aí. Você convida e você ganha dinheiro por isso. Você viu que eu tô sem... Sem escrúpulos aqui, né? Tô vendo. Meu negócio é matar todo mundo. Mata todo mundo! Beleza. O próximo é a barraca. Bracara, na verdade. Colocar meu link do iFood do canal. Vamos só deixar aqui. Pra vir a lanchão. Mas eu acho que tem B.O. disso aí. Dá uma procurada no YouTube antes. É mesmo? Aham. Tem um B.O.zinho nisso. Que não é tudo... Não é muito assim. Tem gente que perde dinheiro com isso. Alguma coisa assim. Tô louco. Ah, não. Pra as pessoas mandarem pra você, você diz? Não, tipo... Você convidar é ganhar o cupom lá. Não. Tem um esquema que você pode... Que você compra... Compra dinheiro no iFood e vai usando o dinheiro do próprio iFood pra ele mesmo. Aquele iFood clube. É o clube. Minha mãe tá com quatro reais do kawaii. Caraca. Aí tá milionária. É. Zang. Ui. Você vai pegar os caras ali da fazenda Agripp? Pretendo. Só que o outro exército dele sumiu. Tá aqui embaixo na cidade. Acho que eu vou atacar aqui não. Não, essa aí é a guarnição pra lá. Não. Tem dois exércitos aqui. Dois? Tem um exército e a guarnição. Se você conseguir bater neles aí, dá pra transformar em vassalo, né? Nem precisa atacar aqui. Vamos ter que lutar. Salvou? Tomara que sim. Tô salvando agora no quick save. Tá de boa. Você tem bastante armor piercing aqui. Tem. Vai transformar a tribo em vassalo ou vai destruir eles? Obviamente a gente vai deixar o nosso amigo gaulesco o nosso vassalo, né? Tá, fiz uma cara de horror aqui agora, mas... Como que você fez isso? Não, é verdade. Eu vi tua cara. Eu quase colei meu olho. Essa é uma história verídica. Ela... A pontinha... Eu era pequeno, eu tinha quebrado o brinquedo do meu irmão. Aí eu tava tentando colar porque minha mãe tava brigando comigo, tá ligado? Aí, tipo, eu era pequeno. Eu acho que eu tinha uns... Não era tão pequeno, porque eu tinha uns sete anos. Mas com supervisão, obviamente, da minha mãe, né? História da minha vida aqui. E eu fui apertar o tubinho de cola, ela tava na geladeira. Porque pobre que é pobre, guarda a super cola, a super bonde na geladeira, né? Sim, porque é um tempero, afinal de contas. Obviamente, é um tempero, né? E... Entupiu a saídinha, cara. Aí eu apertei, apertei, apertei e fez um buraquinho, acho que ressecou o tubinho. E voou no meu olho pela bundinha do super bonde. Ainda bem que você falou super bonde, né? Porque essa frase toda fora de contexto, você ficava maravilhendo. Sim, eu falei meio rapidinho, né? Caraca. E... E foi essa a história da minha vida, cara. Vou te passar... Não vou te passar meus... Por incrível que pareça, meus cavaleiros, tá? É nada. Sério. Vou te dar uma tropa melhor aqui. O que aconteceu com o cara que tava fazendo co-op? Te dei uma tropa melhor. Por onde a gente vai? Deixa eu ver aqui, que eu não vi ainda, eu tava contando a história da minha vida. Daqui a pouco chegar a comida ainda, vai ser uma... Dá pra atacar daqui, ó. Dá pra atacar de frente aqui mesmo, de onde a gente tá, ó. Você prefere ir pelo ladinho? É que aqui tá mais distante as entradas, né? Aqui dá pra atacar aqui, aqui. Se tiver barricada aqui, onde eles marcaram, dá pra dar um sandubo aqui. Ou aqui. Sim. Tá. Tenta... Vem por aqui, então, você. Pelo azul aqui, ó. Tá. Eu vou vir por aqui e por aqui, ó. De qualquer forma. Mesmo aqui sendo longe, tipo... Vou até ficar escondido no mato aqui. A gente tem avanço, lembra? Sim, tá. Que aí eu tenho umas florestas que vão ficar escondido. Aí eles vão saber que eu tô aqui. Quando eles aparecerem, aí eu avanço pra pegar por trás. São resões estratégicas, cara. E eu que brincava de frismi com uma serra circular junto com o meu primo. Caraca, velho! Que? É, o Lubito aí no seu chat, velho! E isso aí não tinha supervisão, com certeza. Caralho, parceiro! Porque se tivesse supervisão, eu tenho quase certeza que... O Lubito, a mãe... Sei lá, né, cara? Top 10 infâncias do anime, velho. Top 10. Como que ninguém morreu nessa brincadeira? Pergunta, né? O cara erra, é pra pegar que perde todos os dedos da mão. Bora? Estou pronto. Pra variar, né? Qual que é o tempo aí, Heuren? Cara, é o tempo aqui, nós estamos numa neblina, mas é uma neblina totalmente amigável. É, não vai dar pra não ficar escondido aqui, que já tem verdade deles aqui. Charge! We hunger for blood and battle! Beleza! Levou full Durassa na esquerda aqui. Quando deu, eu passei pra te ajudar. Tá pego. Estou tentando destruir aqui, rapidamente, essa... ... essa toy, né? Eles estão vindo duraço aqui, tá vendo? Informação do tempo Minha unidade ficou o Berserk Top Um Hive é bom Só porque eu ia mandar ela falando que é Uma cavalaria minha que eu vou mandar ali pra cá E essa cavalaria aqui eu tô muito afim de mandar ela dar um strike ali Na cara é sério mesmo, fica com uma bolota na cabeça que não me deixa abrir o olho direito Tem um faro até o olho, bem em cima do olho Também, né? Uma serra, velho É surpreendido que você tá vivo É que é muita gente aqui do meu lado É difícil mandar esse cavalaria aqui, velho Eu vou tentar te ajudar aí Você saiu do Berserk e agora vai pra cima A cavalaria deles finalmente tá começando a correr Vamos subir pra cá agora Tem que ser o caso general aí que tá no meio É que ali embaixo tá meio azedado Se eu abrir uma live Se eu abrir uma live eu vou ficar gravado Tô vendo uma já vai ser que eu tinha confusado mas não falo Essa história é boa, velho Vale a pena contar, velho Ainda mais se tiver o primo presente aí O primo? É que é o principal da brincadeira da serra Imagina, cara, que loucura, mano Veja o lugar, essa cidade é um lugar Cheguei chegando aí, hein? Normalmente o cavalaria correu, caramba Dia chegou para botar forno no lixo do banheiro só pra ficar olhando Caraca, velho Tudo bem? Cresceu bem os dois Pois é Porra, eu não consigo flanquear porque tem uma barricada aqui Aonde? Ah, sim Essa torre caiu Nossa, foi super Valeria a volta adiatamente Gosto de estar louco, tem um banho de sangue do outro lado Nossa, caramelo morto no cavalo Um buraco aqui não vai demorar muito tempo O general está morto! Uma batalha! Aí Cara, eu fui até ver se não foi o meu general Não é porque o cara falou muito animado O canal nosso é que ele fala triste Ele fala, cara, o nosso general morreu O general morreu, mano, como você pôde? Chegaram meus caras aqui e não deu nem tempo Corra, lanceiro, corre imediatamente Cal아... Oi Ale... Lee-Rooib Jack員... O que é que? . . . Vou fazer essa parada aqui, e você também. O Berserker passa bem lindos, cara. Matou 250, viu? 252 e contando. O meu aqui matou 216 aqui. Nice. Boa. Victory! Adeus, Gal Gal. Gal? E ai meu primo ficava pulando de cima. Chuta no saco, você viu? A gente ficava brincando de pular do último degrau pro primeiro. Direto. Cara, é pior que eu já fiz stream. Subjulgar né, no caso. Isso. Subjulgados com sucesso. Muito bom. Vamos voltar agora com o setup pra cá, porque a gente precisa... Aqui a gente recupera na real, né? Recupera do que é terra aliada. Uhum. O Deadpool é tão simples e tão bom o filme. É bom, velho. Felizmente ele aconteceu, porque ele não ia acontecer. Mas ai o cara... O Ryan Reynolds, que é o cara que falou Deadpool, foi malandrinho. Divulgou o teaser lá falando que vazou, entre aspas. A galera, nossa, tá perfeito, não sei o que. Foi muito bom né cara. É, passei o turno aqui pessoal, porque a gente já conseguiu ganhar muitos seguidores agora né. Quer dizer... É hora em se aposentando a manhã das lives. Sim, nunca mais. Passou um edge e ganhou 5 mil dólares. Na época tinha 6 e 7, fiz 28 dia 18. Não, você fez 18. Dia 18. O cara confunde até a propriedade. Pô, você fez 18, agora você já se alistou, Lubito? Alistamento militar obrigatório. Nossa, eu joguei os cara em cima dos ângulos lá. Vem fora! Pô, agora que a gente tá invadindo aqui, olha os juts aqui ó. Se mexeram? É, se mexeram agora né, agora que eles... Agora que tá fácil é só, opa. Agora que eu tô, eles tão vendo que eu tô salgando todas as terras. Eles tem em janeiro, nem me lembro. Por que nem te lembro cara? Todos os subs do Hellen, se eles se aposentarem vêm pra cá. O cara já tá angariando os seguidores, velho. Tá certo, pô. Quem tem limite é município. Exatamente. Aqui é... 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 open... open... qual que é? É livre concorrência né, Zang? É... É... Isso que é maravilha. Hummm... Vou parar de fazer coca com você. Mas vai né? O cara fica pensando. Boa. Bom, meu espiãozinho, vamos chegar aqui em Constantinopla. Recebi a mensagem mais feliz do dia. Que? O pagamento caiu? Não. Porra, o pagamento caiu uma hora da manhã. Quer dizer... Sei lá? Não, não. A entrega está vindo até mim. Ah, o lanchão. Você pediu o que? Lanchão mesmo? Uma pizzazona né, cara. A pizza cara lá que eu falei, mas eu tô com descontos, caralho. Você pediu uma pizza de 80 reais? Não, não de 80 reais. Ah tá, que susto. Não, não, tá louco? Aqui não é... Não é open... Open... Open dinheiro não. Pro momento eu já ia fechar. Mas ela é de 80 reais, mas eu não paguei 80. Pera, então é a de 80, mas você não paga 80. Sim. Nossa... Só pra ver porque que é 80. É, mas ela ficou bem baratinha na real. Medo. 79. Nossa... Não, tô brincando. Cara, quem paga 80 pila numa pizza tem que ser muito rico, mano. Ela ficou 32. Caramba, cupom era grande, hein? Eu ganhei... Na verdade ela tava em promoção do dia. E... E com cupom do iFood. Depois esqueceu dos parça. Ah, acabei de jogar um cara aqui, né? Agora eu tô. Pensa que é dinheiroso aí. Quanto você tá ganhando por turno? Só pra curiosidade, sim. 16 mil. Ah, agora eu tô ganhando 11. Cara, eu tenho 30% a mais de renda que você. E aí? Tenho o quê? 30% a mais de renda que você. Ah, desculpa. Eu tô aqui investindo nas minhas terras. Desculpa não ser tão rico. Não quero ir. Quero ficar em casa jogando joguinho do mapa. Exatamente, Lubito. Hoje eu joguei Europa Universalis 4, velho. Bom, acho que eu já mexi todo mundo. Torcer pros ângulos conseguem finalizar os plugins lá em cima. Só tem mercenário. Ou os juts que tão lá em cima também. Qualquer um que atacar já me ajuda bastante. Falta acho que agora dois turnos pra liberar aqui os campeões, né? É. E a Cavalaria Heróica e os Nordic Spearmasters. Deve ser tudo tier 3 aqui. Espero. E... Passa o turno. Opa. Governador aonde? Ih, meu governador da Britânia morreu. É legal que a gente só tem essas informações quando vai passar o turno, né? Foda. Na verdade, sabe o que é? É tanto pop-up no começo do bagulho que você só vai clicando no OK. Aí depois você vai ver. Putz, minha filha morreu, sei lá. Vai, meu filho, ir pra Britânia aí. Pô, ele é mó bom o governador. Pô, Lubito. Pô, Lubito. Mas assim, cara. Servia mó legal, mano. Você vai capinar o mato, escalar montanha, escalar helicóptero. Veja o vídeo de alistamento no YouTube, maravilhoso. Eu... Quando eu fui me alistar, eles estavam passando esse vídeo. Me ofereceram... Não, tá pedindo minha filha. Ah, não. Ai, ai. Será que eu refei de casar? Não, Lubito. Eu servi em 2010, cara. Pior que eu fui no fase do alistamento e falei uma verdade que eu não queria servir. Depois que eu saí de lá, foi puto quem ia servir. Então, eu fui voluntário. Eu fui voluntário nas duas etapas que eles perguntam. Ele pergunta na primeira etapa, se você quer ser voluntário, que é o que eu tenho até... Ó, o cara quer fazer um trade agreement aqui. Bora. Mas eu pistolei quando eu fui me alistar. Porque na primeira fase do alistamento, só leva os documentos, né? Aí o cara fala quem vai pra segunda depois. Aham. Aí tava lá aquela mega fila de pessoas, né? Agordando pra pegar o documento. E na fila, sem brincadeira, tinha gente usando o de Goga na parada. Fumando pra caralho, enchendo a cara. Essa galera não foi chamada pra servir. Eu fui. Pra passar pra segunda etapa. Aham. Caralho, mano. Que merda, né? É, mas você acha que o exército quer... O exército não é reformatório, não, cara. Então. Eles querem pessoas especializadas. Ah, tem esses lixos aqui. O cara vai chamar eles, né, velho? O cara pode ser cancelado por essa tua frase, cara. O cara tá usando droga na fila do exército. Não, os caras são um maluco, né, velho? Nossa, esses lixos aqui. Porra, Zang pegou pesadíssimo. A história da humanidade. Eu tô pensando aqui, Zang, você pegou um pouco pesado, mano. Eu acho que você deveria ser cancelado. Tente. Não tô desejando, mas você poderia ser. Zang, eu vou deixar você brincar a próxima vez aí com eles. Ah, já ouvi isso, já. Em Olisipo ali. Eu vou deixar você... Você pode atacar, eu tô de refúgio. Não, eu vou deixar você ganhar um pouco de grana. Mas eu tô ganhando grana pra atacar. É que eu vou... Tô descendo mais uma croca aqui. Nossa, a outra croca chega aqui. Nem a croca chega aqui, ó. O cara chega, velho. Isso não é possível. Três frotas pra gente atacar ali no teu turno, Zang. Eu tenho que voltar com essas tropas aqui na realzinha. Vamos andar aqui e fortificar porque não vai rolar não, velho. Vamos fortificar aqui porque o bagulho tá doido. Eu tô com um exército aqui que vai ficar... É, esse negócio de você ir invadindo, 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 invadindo... Uma hora... A vida cobra. Império Romano aí. Então... Você já alcança, Olisipo? Não alcança? Ataca aí, pô. Vocês tão fortes, você tá vendo, né? Sim. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Acho que os caras não vão conseguir nadar de full plate, então você tá de boa. Você pode ir lá buscar, sem problema. Por favor, velho. Cara, como é que pône, velho? Eu vou colocar... Defensivo, automático defensivo. Agressivo, que eu tô puto. Agressivo. Não, protetivo. Protetivo por causa... A gente muita... Perdeu uma porrada de coisa, tá vendo? Perdemos, cara. Duas catapotas morreram. A gente perdeu, velho? Não acredito. Perdeu? Beleza. 60% a gente perdeu. Cara, essa cataputa é um negócio realmente... Aconteceu? Aproveita agora. Acho que vai dar D5 de novo aqui, pessoal, rapidinho. Vai, não. Não vai? Então tá bom. Por que você quer voltar? Por mim, não. Pergunta meio de boa. Cara, navio não... Cataputa não dá, não. Não dá, cara. Navio, na verdade, não dá. Tipo, é legal a proposta. Não sei o que acontece, velho. É que as cataputas a vez, velho. Modo por modo. É uma coisa que mexe, mas não tem. Então, eu vou falar uma real. Essas tropas marítimas, pra mim... Desde o começo da live, eu já... Tipo, olhei com outros olhos. Porque elas não são fortes. Se você tem que invadir a cidade... Então, se você tem que invadir a cidade, você não consegue fazer invasão. Porque... Uma tropa normal tem 120, a tua tropa tem 60 ou menos. É muito ruim, cara. É muito ruim. Que eu quero colocar... Isso. Saiu aqui de novo no Solastas, né? Classe nova? Não, as classes estavam a mesma coisa. Infelizmente. Tem bastante classe no D&D 5, mas colocaram só as mesmas. Aí tem o Dungeon Maker, que é pra você fazer a sua própria dungeon, né? E jogar ou mandar pra algum amigo, pelo que eu entendi. Só achei bizarro no Dungeon Maker que você monta a dungeon em 2D. E aí, depois, só você dando teste que você vai conseguir ver lá em 3D, né? Esse Admiral aqui, tonto. É muito ruim esse negócio aqui, pessoal. Não vale a pena, não. Você gasta uma cota de tempo pra fazer a tropa marítima. E, no fim das contas, ela é muito ruim. Meu problema mesmo é com o Jump Scare. Eu não peguei o que vocês estavam falando aí. Jogos de terror? Cara, eu joguei aqui em live, eu joguei Resident Evil 2 e eu tomei susto, cara, pra você ter noção. Jogou o quê? Resident Evil 2. Ah, mas você jogou o remaster lá no remaster, é tenso. Sim. E tomei um monte de susto. Eu não gosto de jogar jogo de terror, não, cara. Não é minha praia, não. Eu joguei um também, que eu ganhei de um parceiro aí. Aquele... não é amnesia? Opa, tu jogou o turno, eu tava de procurando o mod. Não, tudo bem. Eu te perdoa dessa vez. Tava vendo se tem algum mod que tá fazendo a grata pra eu ficar a vez aqui. E tem? Ah, não. Eu percolhei um por um aqui, não tem nenhum que mexe nisso, velho. Deixa eu ver aqui enquanto você faz o teu turno. O único que tem que mexe de projeto é o de dar refil na munição. Esse não mexe nada de gameplay além disso. E o das torres, mas aí só afeta a torre. O que é que eu reponho aqui? Águas neutras que nós vamos ver. Não. Tá, Luggan. Vocês estão me tirando da paciência já, velho. Tá, vamos ver aqui o Amor Refil. O que que ele faz? O Amor Refil. Eu já mexi. Você... Vem vindo pra cá. Trocar a ideia ali com os ostocogodos. Finding shelter. O Amor Refil está recrutando, de boa. Aqui... O Burzis vai pro level 3. Pode aumentar aqui o negócio de alimento, vai precisar. Também estou procurando aqui, não tem zang. Não tem nada. A minha memória do Atila era um pouco melhor dos catapultos, mas... Lembre-se sempre foi assim. Hum... Talvez um aqui, ó. Calma aí. Se achar, a gente já tira. Acho que é isso aí. Vai mexer quem dava pra mexer. Não, não é isso daqui não. Governador... Coloca aqui e aqui. Não. Não tem nada. Nada, nada. Bom, fico feliz que a culpa não é minha. Tentei jogar uns anos atrás. Qual o jogo que você falou? Dark Souls? Nunca joguei Dark Souls. Bom demais, hein? Será que eu nunca joguei, hein? Rodou a 10 FPS, o cara tá falando. Um dózinho. O jogo com 10 FPS, você vai dar um comando pro teu personagem, dar um pulo, um rolamento, sei lá. Não dá, velho. Joguei aqui no Google, né? Catapultas, cegas. Total Rátila. Aí tem um post fora do Total War. Cara, catapultas tem uma mira muito apurada? Tem uma coisa errada aqui, velho. Mano, o que que tá acontecendo, velho? Nossa, catapulta não funciona. Não, é a pior coisa do mundo. Essa pessoa, o jogo é um pouco. Ok, mano! É muito forte, né? deploying an active map. Eu acho que o jogo é para o jogo que vive aí. Ok, tempo é preciso dar. movementions. Eu acho que vai funcionar do same sleep. Eu acho que é agora que eu acho que geht back. O whole game슬, eu acho que tem umaira D Triste a vida Vai até que horas? Não sei Só sei que meu exército aqui Eu fiz uma baita Eu fico ajudando você, deve estar puto da cara Não, tá não Essa frota aí eu fiz só pelo meme Tá puto com os Lugans que fica fugindo tempo inteiro Um ano pra recuperar exército Como é que faz o objetivo de guerra? Pros aliados? É Abre a diplomacia, selecionou o aliado Vai aparecer um botãozinho no canto esquerdo Do meio e embaixo De coordenação Aí você dá zoom na região que você quer colocar pra atacar E clica lá Vou mandar eles ajudarem você, não nos separatistas E mais a direita Pode ser? Eles estão em guerra com algum deles? Ah, apareceu um exército dos Gepids aqui Eles estão em guerra com os Lugans Eles estão em guerra com todo mundo que eu tenho em guerra Lugans, Gepids Manda esse cara que dá Tá, esse cara da biuca ali O General Roderick de Viper O próprio Só isso? É Aí é rezar pra eles irem Tá Vamos atacar aqui esta cidade de barraca Bracara agora Cara, por que aqui não é barraca? Mude Imediatamente Vou mudar mesmo Quando eu destruir ela Barraca de ouro, eu coloco Sim Por que você Cara Você clicou pra atacar o cara do lado de fora Eu não faço Eu sou muito tonto Não tem problema não Muita calma nessa hora Quando pegar essa aí você quebra a economia deles Cara Quebrar Eles já estão totalmente quebrados Caraca, na cidade de baixo de Pax Augusto Você vai ser que tem ouro Cara, eu vou ter que fazer Siege Porque eu não tenho catapulta Só pra isso que serve catapulta nesse jogo Catapulta só serve pra uma coisa nesse jogo Pra você não ter Noir Hammer também é assim Muito bom, Silvio Vou aproveitar e pegar esse maluco aqui Que correu Vamos lutar essa daqui, né? Por favor, né? Acho válido Vai que é o Kona aí Eu vou clicar pra lutar Vai que é o Kona O Kona é espanhol, né? Sendo recrutado na Espanha Pelo exército romano Cara, nada a ver É o Kona, velho Contratado por um mercenário Ele era um mercenário Sim Faz sentido, desculpa Tá certo ou tá errado? Tá Andei aqui, velho Não, se sair os dois juntos Do outro lado do outro Vermitagem ou Hammer 3 Não vai dar não, velho Tá louco? Acho que eu vou jogar Vermitagem 3 O cara vai perder a vida dele Se sair o Hammer 3 Do lado de Vermitagem 3 Eu não jogo Vermitagem Simples Nossa, eu tô ignorando o full chat, velho Desculpem, pessoas do chat Quando eu não tô comendo Eu tô jogando Eu sei que vocês estão falando Sobre assuntos De outros jogos aí Mas me perdoem Se vocês não quiserem Perdoar também, cara Sei lá, né? Eu ia mandar um Eu não me importo Mas eu não vou fazer isso Eu não me importo Vermitagem 3 Poderia se passar No novo mundo Lá na Lustga Hum, não sei não, hein? O negócio é matar Skaven lá do Império, velho E eles Pô, vamos conversar aqui Vamos conversar aqui, Zang Nós já fomos aliados Em algumas épocas Aí passadas No Warhammer Sim Que ódio É esse com os Skaven? Fala aí Hum, cara Tem muito Tem que matar Contra o grupo populacional Cara, eu vou falar uma coisa Pra vocês Esse cópia Ele tá totalmente Fragilizado agora É, Orin Ratos matam ratos A sua seita Se ratos matam ratos Imagina as outras raças Humanos matam humanos Então Mas não foi que eu gosto Desse também Anões matam anões Não, aí não Só os anões do caos Só mais desses aí pode Ah, pronto Guerra civil Entre os coisas de anões Não tem Ah, então quer dizer Que o anão do caos Não pode Não, ele pode Agora um ratinho Um camundongo Vai matar uma ratazana Pode Ah, não Eu falei que o anão do caos Pode Os caras trazem As ancestrais Não pode fazer isso Ah, caralho Nossa, o cara É muito foda Nossa Nossa É um infracraçado Não tem olhos de camaleão Para ver dois Ao mesmo tempo Só queria informar a todos Que agora Tem uma infantaria Tier 3 Quer dizer Duas infantarias Tier 3 E uma cavalaria Tier 3 Já fez? Acabou de liberar Então agora a gente faz o que? A gente pega o exército inteiro Seleciona tudo Desbende Em qual cidade? Lá na Leandria A mais distante Na direita Uhum É aqui Provavelmente foi para guarnição Não, não deu guarnição Não, ele só libera recrutamento Oh, vou falar uma coisa Essa pizza é boa até, cara Manda uma pra mim aí Pra eu ver Cedex Vai chegar é boa Vai chegar aqui O queijo tá estragado Uhum Cadê meu espião? Nossa, os Vizigodos Estão vivos ainda, velho Como assim? Eu falei em pizza Dividir com nós, cara? Não dá, né, velho? Ei, Constantinopla Todo seu esplendor Você sabe que coisas Que não se dividem na vida É mulher e comida, né, cara? Caralho Olha o tamanho da guarnição De Constituição de Antinopla, velho Os planos de Antinopla, deixa eu ver Eu acho que você tem um problema Com esses caras aqui, hein? Talvez Cara, até chegar lá Olha o tanto de cidade Que a gente aqui destruiu Vou conversar aqui Os Vizigodos rapidinho Enquanto existe esquema no mundo O mundo não vai entrar em paz Na verdade não são eles, né? São a galera que tem que matar aí Mais um vassalos Posso pegar a Infantaria Romana agora Mas é pior que a minha Recrutar por causa deles? Se você entrar na terra Dos seus vassalos Vai aparecer um botão do lado Dos mercenários ali De você levantar Tropas locais Aí você recruta As unidades da cultura Do seu aliado Ou mercenário Discussão no meu chat aqui, Leandro Zang, nossa Chamei de Leandro Nunca aconteceu antes Acho que a amizade tá acabando Pra você ver Você tá falando mal Não, não, velho Fica com a minha mãe Agora aqui na calma Não, o cara O cara falando aqui Cara, por que que não pode Dividir alimento Mulher, eu até entendo A discussão ficou nisso Finalmente eu cansei Essa merda Nossa São disso, cara Lá na terra dos juts Toma no saco Pra aprender F amizade, sim É chato, velho Não existe mais amizade Aqui, o cara tá fazendo mal Descaven Finalmente Faxan morreu Aê, glória Agora eu posso sair Desse inferno Já tô deixando o cara Recrutando as unidades Latir 3 Pra passar pro meu Leader de facção Pra chegar lá Que vai demorar Já vão vir com Armadura melhorada Inclusive o Smith É o nível 4 Você, rapazinha Exército dos Gipdes Que está por aqui Mas amizade É isso mesmo Legião Fica tempo Sem falar com o cara Daqui a pouco Vem e conversa Como se Tipo Tivesse Se visto ontem Exatamente Se não for assim Não era amigo Ou começa com a porrada Normalmente Amizade Sim Acho que é isso aí Maldito seja o tempo O cara tá revoltado Cadê o Brave O Brave Tá revoltado Com o joguinho Cara, eu tenho muita sorte De não ter comprado Essa pizza Pelo valor integral Dela Senão ia ficar Muito chateado Ah, os Gipdes Deiram atacar Meus Anvassals Aqui Cometeram erro É o batalha defensiva Você vai lutar? Ah, é defensiva Eu não consigo resistir Então vamos Vamos lutar Então, bora É um impulso Que eu tenho Como jogador de Totoro Porque a gente cansa De ser agressivo E a gente quer ser Só defender Sim E aí E aí E aí Tchau, tchau.